E lá vamos nós de novo. Estamos aqui em São Paulo, às 6 da manhã. Faz exatamente 28 dias que a gente foi para Londrina para tentar instalar um escapamento numa Ferrari 458 do Renato Garcia e deu tudo errado. O escapamento não serviu porque o gabarito estava errado. Então o pessoal lá dos Estados Unidos fez um novo escapamento e nós estamos aqui de novo para fazer a mesma viagem de mil quilômetros e dessa vez a gente torce para que o escapamento esteja certo. Senão vai ser mais uma viagem inútil que a gente fez. Mas vamos torcer, então não esquece da curtida para deixar boas vibrações para a gente chegar lá e o escapamento servir. Então já deixa a curtida nesse vídeo. Vamos contar algumas novidades, então, durante a viagem também. E... É isso, você já comeu o seu cereal, Arthurzinho? O cereal ele não comeu. Muito bom. Então vai passar fome porque o Expresso Avantgarde não para. Vem com a gente. Quase não chegou, mas chegamos. De repente o computador de bordo sumiu ao torno e meia do carro e pediu para entrar no posto. Mas chegamos, olha aí. Chegamos sem ter que empurrar. E novidades aqui. A gente mudou algumas coisas no carro desde a última viagem. A gente está no mesmo posto, na verdade. Uma das coisas foi a pastilha de freio. A gente trocou ela. Agora bem maçuda. Mudou até o padrão ali no disco, né? No azulamento do disco. Na verdade ele não está nem azul. Ele está mais para o preto, assim, né? O pneu eu não mudei. Ele continua ainda sendo aquele mesmo que está bem ressecado. E coincidentemente, entre essa viagem, a gente foi contatado por uma das empresas, talvez a maior varejista de pneu online hoje no Brasil, chamado Pneu Store. E acabamos de fechar uma parceria com eles. A gente ainda nem soltou ainda essa parceria, mas vamos aproveitar o vídeo porque o assunto é relevante. E se você quiser comprar pneu para o seu carro, entra lá em pneustore.com.br e usa o nosso cupom, o cupom da Vanguard, chamado NADAMAL. Pode ser com L ou com U. Se você precisar pneus para o seu carro, assim como eu estou precisando agora, entra lá, usa o cupom NADAMAL e manda entregar na sua casa. E se você estiver por São Paulo, manda montar lá na Vanguard também. Vamos continuar com a viagem. Se você vier aqui no Toluca, você pede o café sem açúcar. Nossa, mano, que frio. Pera aí. Bom, chegamos aqui já na D&S, 4.50 já está no elevador. Já são meio-dia. Cadê o escape? Não chegou. Renata não chegou, escape não chegou. A gente vai desmontar e vamos esperar. Vamos torcer para que ele chegue ainda hoje. Vamos lá. Nice to meet you. Nice to meet you. How are you? I'm fine. Exhaust? Yes. Escapamento. The Fosca. The Fosca. Yes. Fosca. Tudo bem? Esse está... É, temos algumas coisas aqui. Vamos dar uma olhada lá, vai. Vamos. Vamos comparar os dois. Nada a nada. Tudo bem. O que que eles fizeram isso aqui, né? Então, velho. Isso interliga? Mas interliga? Ó, vamos falar disso, vai. Vamos falar disso. Só que é um... Não, só com o barulho de Fosca, não. Mas já encerra aí. Eu consigo soldar aqui. Eu já trabalhei com titano uma vez na neve. Mas cuidado com isso aí. Fácil. Fácil, não? Não, não. Será que interliga? Não, interligado tá, cara. O problema é o seguinte. Ó. Vamos primeiro dar uma olhada no diagrama aqui, ó. É. É maior. Parece que esse aqui é para 4, 5, 8, menos da minha, né? Agora ele faz isso, assim, ó. Faz assim. Tá. Eu preciso falar um negócio. Certo. Esse é o diagrama original e esse é um diagrama comum. A gente vê várias marcas trabalhando com algo parecido. E geralmente, quando você tem essa conexão aqui, ela ajuda a fazer um escoamento dos gases. Então, assim, vem o pulso aqui acelerando, né? E quando ele passa por aqui, ele cria uma baixa pressão e ajuda. Ele meio que cria um vácuo aqui, ó. Que ajuda o pulso que tá vindo do outro lado, né? Mas quando você tem essa conexão, assim, ó, pela lateral, meio que em paralelo. Aqui é o co, é. É o que a gente chama de X-Pipe, ó. Você tem uma comunicação entre esses dois lutos aqui. E aqui não fizeram. Então, aqui eles fizeram diferente. Se você ver, você vai ter um pulso vindo daqui, certo? E ele vem reto pra cá. Então, você tem uma pressão nesse sentido. E depois você tem um outro pulso vindo pra cá. Então, esse efeito de escoamento aqui, eu acho, batendo o olho, que não existe. Entendeu? Então, existe um ganho de performance. Esse diagrama é melhor do que esse. Mas, e se aqui não... Será que interliga mesmo? Tá interligado. Tá interligado. Fato. Tá interligado. Bom, se esse zero, vão testar. É, a gente vai ter que testar. Aqui eu sei que o ronco fica legal. Aqui eu não faço ideia. Às vezes fica melhor que aquilo ali, filho. Pode ser. Pode ser. Ou não. Vamos ver primeiro se serve. Esse é o principal, certo? É isso aí. Depois... Não. Que vai ficar alto, vai. Agora... Tá bonito. Vamos ver. Só na prática. Tem que ser pragmático agora. Vamos ver se serve. Vamos lá. Vamos fazer um testezinho aqui. Vamos ver se dá certo. E pode ser que também esse aqui não esteja funcionando. Mas, vamos ver. Vamos dar uma olhada nesse aqui. Vamos ver se ele tá funcionando. Ai, que susto. Ó, você viu que o papel foi pra dentro? Ó. Tá vendo? Ele tá sugando, certo? É isso que eu falei. Essa é a função dessa conexão aqui. O ar, ele vem isso com velocidade. Aqui, quando ele passa por velocidade, aqui, ele gera uma zona de baixa pressão aqui. Você tem o diferencial de pressão. Esse papel, ele começa a sugar. Tipo um canudinho. Que nem um canudinho. Agora, vamos ver o outro lado. Eu vou encostar ele assim, ó. Vamos ver. Pera aí. Ó. Vamos ver. Não tá sugando. Não, não. Ó. Ele se movimenta. Ó. Ele tá assoprando, vai. Entendeu? Ele tá assoprando. Então, esse escapamento ajuda a esvaziar o cilindro. Esse escapamento gera mais potência. O motor fica mais eficiente com esse escapamento do que com esse. E esse é o problema que tá no diagrama. Entendeu? Mas manda um certo e manda errado. Aí quando manda um certo, manda errado também. Eu não farei esse comparativo, mas como a gente tem dois no mesmo lugar, né? Aí dá pra comparar um com o outro. Esse diagrama é melhor que esse. Isso aqui vai também ter influência no fogo. Entendeu? Aqui a dúvida é o seguinte. Se vai servir primeiro, mano. Ele já tá batendo. Vamos lá. Então a gente tá com um problema de encaixe do escapamento. A parte do catback, ela tá mais ou menos assim, ó. Nesse sentido. A gente precisa avançar o lado direito pra ele encaixar e entrar um pouquinho mais. Aí o suporte passa aqui da alma do para-choque. Então pra fazer isso, a gente vai ter que tirar. A gente ainda tá estudando, mas provavelmente não vai ter saída. Vou ter que tirar e abrir o rasgo. Esse rasgo aqui, ó. Abrir esse rasgo pra eu ter um comprimento maior. O problema é que você tem uma expansão, né? E eu não sei como é que tá lá, mas aqui eu conseguiria entrar com outro cano mais ou menos até aqui. Depois pra fazer, se eu tivesse que entrar, sei lá, mais meia polegada, eu vou tá limitado por isso daqui. Esse é o tipo de coisa de escapamento customizado, dos pequenos ajustes. Você precisa de infraestrutura, né? Pra fazer funcionar. Mas vamos ver o que a gente consegue fazer com o que a gente tem em mãos aqui. Entrou quase que metade, então. Principalmente. Mas é mais do que você precisa, não. É. É mais que isso. Não, entrou até aqui mesmo, ó. Se você for ver, que aqui tá menos. É a mesma coisa que tem daqui, tem aqui. Tá no começo da... Não vai servir, não. Ah, não, velho. Não é possível, velho. Acho que esse aqui vai pegar no câmbio, mano. É, então. Tira aí. Ah, não, mano. Aqui antes a gente tava sem as vangueiras também, né? Não, mas ela não mudou, mano. Não, o que ele tem que fazer... É assim nesse sentido? É nesse sentido aí? O quê? A forma? Essa borracha? Não, tá aí. É aí mesmo. Tá aí certinho. Resumindo. Fala, Spinelli. Fala pro pessoal. Vamos deixar o Spinelli falar, porque eu tô cansado já. Fizeram com nada de novo. Não, não. Ah, não. Desculpa, pensei que ia fugir de falar. Então corta isso aí. Erraram o diagrama. É, erraram o diagrama de novo. Infelizmente... A gente tá testando só a fixação aqui do catback. E ela continua pegando nos dois drenos aqui de água. O suporte está no lugar. Se você ver, ó. Ela tá torta, porque na verdade ela tá pegando no dreno ainda. A gente não tinha esse problema no outro. Porque o problema na verdade era porque ele tava pegando acima aqui do suporte. Mas agora ela tá pegando no meio. Eu tenho que me escutar. Quando eu falo que isso aqui tem que levar lá na vanguarda... Porque tem motivos para isso. Tá errado. De novo. Vem ver. Tá vendo que ele tá pegando ali de novo? Olha daqui pra cá, assim, ó. Ó. Não consegui enxergar. Tá batendo ali, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Como ele tá batendo? Não tô vendo. As mangueiras aqui, mano. Nessas mangueiras? Aqui, ó. Aqui já é um problema. Isso aqui tem que ficar onde? Aqui? Ali, ó. É. Ele tem que ficar aqui, ó. Nesse buracão aqui? É. Só que ele vai pegar lá em cima, ó. Quando a gente alinhar, tá vendo? O dreno aqui, ó. Sim. E ele vai ficar encostando na mangueira também, tá? Vai derreter a mangueira. É. Mano, assim, ó. Sair desmontando coisa que não deveria, não é o certo. Só tipo, adaptar um negócio que tá errado. O erro tá no escapamento, não tá no carro. O carro é o carro. O que eu vou ver agora, a gente já tirou mais de uma polegada do suporte aqui pra conseguir fazer com que ele avance um pouquinho. Isso vai me dar dois problemas. O problema do alinhamento da ponteira com o para-choque e o problema do comprimento final lá, pra ver se encaixa lá. Eu vou ver se vai encaixar lá. Vou ver assim, se o que eu tô fazendo já tá piorando ou melhorando a situação, entendeu? Agora a gente tá com o outro. Esse problema agora nas peças. E esse problema, pra ajustar, não é assim tão simples. A gente conseguiu posicionar. Eu consigo regular essa altura mexendo um pouquinho no suporte, fazendo algumas adequações técnicas. Não são originais. Mas esse ângulo aqui, ele vai dar mais trabalho. Isso é que a gente vai conseguir resolver. Então, eu vou continuar. Tá, ó. Vai? Você vai fazer o mapa. Na neutra, eu vou jogar aqui, pá de boa, uns 50, tá? Tipo, buchinha. E aqui nós jogamos uns 80. Como é que você sabe que isso aqui é neutra? Não, aqui é a primeira. Pera aí, a primeira, a segunda. Não, não. Como é que você sabe que isso aqui é neutra? Porque eu sei? É. Mano, meu instinto mecânico. Eu já fiz Senai, mano. O que é essa aqui? Essa colônia aqui? Já fez Senai? Já fiz Senai. Aqui, tá. Vamos na primeira. Vamos só jogar no neutro, então. Um oitentinho aqui de ponto. Como é que você sabe que isso aqui é neutro mesmo? Pera aí. Por que que tá zero aqui, ó? Entendeu? Tá bom, mano. Da hora. Tá. Isso aqui é o teu mapa de cutoff dependente por marcha. Então, você tem marcha. E aqui em cima é o quê? O que você acha que é isso? RPM. Caralho, o cara é bom mesmo, mano. Da hora, mano. Beleza. Cutoff é corte de combustível. Esses valores que você tá lendo aqui são segundos. Então, o que você tá olhando que tá branco, é o teu mapa original. Tomou que dá 50 segundos ali, Diego. Não, não dá. 50 não dá. 50 você vai andar com o carro na rua, assim, ele vai continuar injetando combustível, ele vai afogar, entendeu? Então, ele tem que ter o corte. Quando você tira... O que que é o corte? Quando você tira o pé do acelerador, ele tem que parar de injetar combustível. Certo? Não pode continuar injetando. Depois, ele vem, entra na lenta, volta o combustível, e depois você acelera, e boom, começa a injetar de novo. Se a gente... Ó, isso aqui é o original. Então, você vê assim, ó. Neutro, primeira, segunda e terceira. Ele tem quantos segundos de corte de combustível? Agora três. Não, isso tá original, tá? O que tá em branco tá original. Se eu mudar isso aqui, ele muda de cor, tá vendo? De fábrica, o teu carro, abaixo de 2.000 RPM, até a terceira marcha, ele continua injetando combustível, mesmo depois que você tira o pé do pedal, durante uns três segundos. Entendeu? Na mão, no fogo. Cadê o fogo, isso aí? Então, o fogo é, basicamente, a gente aumentar esse intervalo. Cinco. Cinco não, cinco é muito. Três é bom. Agora, o que que a gente vai botar? Três é original, pô. Então, vamos lá, vem comigo. O fogo na rua não é legal, mas você tá parado. Se você jogar no neutro, você consegue fazer uma brincadeira, assim, entendeu? Acelerando o carro, soltando o pé, acelerando o carro de novo, trabalhando com o pedal um pouquinho elástico. Então, o que a gente vai fazer é isso. Quando você acelera o carro, o giro vai aqui, passa de 2.500 e vai até 7.900, né? Ah, entendeu. Então, a gente não mexe lá embaixo, né? Deixa de boa. É, deixa lá do jeito que tá, original. Aqui no neutro, pra gente fazer fogo, a gente precisa de um tempo desse cutoff, em segundos. Me dá um número. Mas eu pisei. Pisei. Vai dar mais dois. Não, não. Só quando você solta o pé. Isso só... Essa só funciona quando você solta o pé. Eu vou mandar quatro aí. Quatro? Quatro. Cinco, vai. Então, cinco, vai. Pode ver aí. Põe cinco aí. Seis, então. Não, seis é muito. Ué, mas você falou que eu podia fazer o meu mapa, tô vendo que não é verídico isso. Mas se o negócio pegar fogo... Não, mas você botou três, era quatro, agora você... Três é bom. Quatro. Quatro? Quatro. Vamos tentar quatro, então. Quatro é muito, mano. Quatro, mano. Peraí, é quatro segundos. O original é três. Só vamos jogar ele pra umas votações maiores. Quatro, eu tô a seis. Certo? Uhum. Dia 17, agora. Acabei de fazer. Melhor, você fez. Ah, você quer tirar a responsabilidade de mim, então é isso. Vou pegar fogo, mas eu vou usar essas filmagens lá... Você tem que escolher. Esse é o PSB ou o Johnny Depp, né? Eu vou precisar igualzinho. É, mas quem que é a mina? Você, né? Se pegar fogo, eu tô f*** muito, velho. Não, esse aqui é só no neutro. Aí você tem que respeitar o neutro, hein, mano? É só no neutro. Fez algumas vezes, para, deixa o carro quieto. Entendeu? Mas você vai pegar a manha, assim, ó. Você tem que ir, soltar, e aí, assim, ó. Voltar com ele meio elástico. Mas ele vai só um pouquinho de fogo naturalmente, já, do escape normal, né? Já sai, mas a gente deu uma incrementada nisso agora. O papo melhorar mais ainda, é isso? É o negócio dele. Você quer fogo? Você aderta. Não, 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 eu queria fogo. Ele tá querendo. Eu falei, não quero fogo. Você não quer fogo? Hã? Não quer fogo? Não, deixa. Tá tudo bem. Ele tira esse fogo. Ele tira, ele é na gaveta. Ele quer, ele tá fogo. Agora é fogo e não quer. Não quero fogo, eu quero uma lança chamas. É, lança chamas. Olha pra mim. Olha pra mim. Eu não consigo. Olha no meu olho. Eu não tô chegando nada. Olha no meu olho. Não tô chegando nada. Deixa aqui. Deixa aqui. Se eu olhar pra ele, é capaz de você pegar alguns bichos do seu motor aí. É raio laser, mano. Beleza. Vamos gravar isso aí. Ah, mas eu quero comer um pouco. Bora lá. Eu botei o óculos pra ficar que nem você. Entendeu. Tá vendo? Isso aqui é o coxí que eu te falei que ele tá estourado aqui, ó. Consegue ver aqui? Tá estourado. Consegue ver ele aqui? Mas assim, olha lá. Ah, tá tudo velho, ressecado. É. Então é esse que troca, tá? Tá. Vou fazer o pedido com você, então. Tá bom. Aí tem o vazamento que eu te falei. Normal de Ferrari. Normal de Ferrari. Normal da época. Aqui atrás, o que a gente fez? O escape, ele tá envergado, assim, ó. Então o que a gente fez? A gente corrige o máximo que dá e dê uma amassada na ponteira, dê uma ovalizada nela, pra ela não ficar encostando. Um técnico pra... Um ajuste técnico. Pra fazer um pouco de fórmula 1. É, não... Calma. Vamos chegar lá ainda. E tem uma coisa. Seria legal botar uma proteção térmica aqui, tá? Que vem de vez em quando em alguns outros escapes, mas esse aí não veio. E aí depois a gente... Dá um jeito. A gente dá um jeito. Mas a gente tem o suficiente aqui pra ligar hoje. Dar uma volta, de boa. Dando tudo certo. Se não pegar nada, porque tem algumas coisas aqui que foram deslocadas. E aí amanhã a gente pode tentar uma coisa diferente, se hoje der tudo certo. Vai dar. Vai dar. Vai dar. Beleza. É isso. Vai dar. Pode passar a serra e adequar, fazer algumas adequações técnicas aqui. A gente conseguiu temporariamente instalar esse escapamento. E chegou a hora da verdade. A hora que tá todo mundo... Vem cá, Renato. Nem ligou aí pra mim. Pera aí. Eu tenho que... Eu tenho que entrar aqui. Ah, só pra galera entender, gente. Aqui eu tô com o JUT-VIT. Não dá nem perceber nesse zóio aqui, ó. É porque eu tô de óculos. Tá, agora chegou a hora da mitagem. Na Matrix. Na Matrix. Chegou a hora de ligar. Olha, eu vou ficar corei aqui então, mano. Pode ligar aí, vai. É. Vai dar certo. Vamos lá, mano. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. É isso aí, mano. Saiu fogo aí, né, amiga? Pra caralho, mano. Pra caralho. É isso, né? É um ronco legal. Saiu os negócios aqui. Tá todo mundo surdo. Você é essa, é o negócio. Oi, você é o negócio. É isso. Missão cumprida parcialmente. Que horas são? Tem horas aí? 9 e 8. 9 e 8. São 9 da noite. Nós saímos lá às 6 da manhã. Tá instalado. Temporariamente. Ainda tem alguns detalhes para serem resolvidos. Mas a gente consegue aproveitar um pouquinho. Brincar. Ronco tá completamente diferente. Vai melhorar. Mas é isso. Missão dada, missão cumprida. Talvez não do jeito que a gente esperava, mas... Ela foi concluída. Então esse vídeo fica por aqui. Ele é o Renato. E essa é a DS. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho